Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho de ilha Pra te sintonizar sozinha numa ilha Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho de ilha Pra te sintonizar sozinha numa ilha Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho de ilha Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifer a ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz